E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jesus. Vamos lá? Que tema maravilhoso falar sobre Jesus. Ser cristão é estar ligado com Jesus. Jesus se une ao Pai, ao Espírito Santo, à Trindade, que nós já falamos em vídeos anteriores, por isso se você ainda não assistiu, corre assistir, o vídeo se chama Trindade, tá muito legal. E quando nós falamos de Jesus, nós lembramos do menino que nasceu lá em Belém, né, aquele que nasceu de Maria e que foi profetizado muitos anos antes, né, há cerca de 700 anos antes, ele foi profetizado a sua vinda, sua vinda como homem na terra. Jesus veio ao mundo pra salvar as pessoas, redimir os nossos pecados e realmente nos dar uma nova vida, pra que a gente pudesse viver debaixo da graça, da graça redentora de Jesus. Lembrando que graça é um favor imerecido, então eu não merecia, mas Jesus ainda assim nos amou e se entregou por todos nós. Ele é o Messias, é o ungido de Deus, ele é o escolhido. Nós falamos no primeiro vídeo, né, de o que você precisa saber sobre a Bíblia, o primeiro vídeo foi exatamente sobre Gênesis 3,15, onde é falado sobre que Jesus viria, ele viria pra salvar as pessoas, ele viria pra transformar vidas e viria pra derrotar o inimigo. Então, há muito tempo já se sabia que Jesus viria. Inclusive, vamos ler esse texto de Isaías, opa, vamos ler esse texto de Isaías, que fala da vinda de Jesus, que Jesus não seria como homem. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele lhe chamará Emmanuel, Deus conosco, glória a Deus. Então, nós vemos ali que Jesus, lá em Isaías, já foi profetizado que Jesus viria de uma virgem, assim como ele veio de Maria, que era virgem, ela estava pra se casar com José e nasceu dela. Então, Jesus veio como homem. Jesus, ele se manifestou como homem, ele deixou toda a sua glória, ele se despiu de toda a sua riqueza, de tudo, e veio como homem para manifestar a sua divindade aqui na terra. Como assim, Gabriela? Jesus, ele era homem, mas o poder estava sobre ele, a glória estava sobre ele, sim. Jesus operava milagres, o poder de cura estava sobre a vida de Jesus, Jesus falava com as pessoas e transformava a vida delas. Jesus tinha o poder de libertar homens e mulheres, de salvar pessoas, Jesus tinha o poder de realmente quebrantar os corações, tirar pessoas do pecado, pessoas que estavam perdidas. Jesus tinha esse poder. Jesus começou seu ministério aos 30 anos, então foram 3 anos de ministério que Jesus teve, e nesses 3 anos, Jesus pregou as boas novas, Jesus pregou o evangelho, Jesus testificou o antigo testamento, lembra que a gente falou que o antigo testamento e o novo testamento se completam? Bom, então, tudo aquilo que estava escrito no antigo testamento, que foi profetizado sobre a vida de Jesus, ele cumpriu. Ele cumpriu tudo aquilo que foi profetizado. Jesus veio de corpo, alma e espírito. Então, quando a gente fala, por que será que Jesus veio? Jesus veio para realmente nos salvar do pecado. Jesus veio à terra realmente para libertar, para ser um exemplo perfeito. Então, quando nós falamos de dispensações, inclusive, o próximo vídeo vai ser sobre dispensação da graça, que foi um pedido de vocês aí do YouTube, no vídeo de dispensações, vocês pediram a dispensação da graça e se complementa muito com a história de Jesus. Porque Jesus veio, então ele veio e ele precisava ser o cordeiro perfeito. Ele precisava dar o exemplo de uma vida perfeita, de uma vida transformada, de uma vida realmente que tinha o poder, a glória e uma vida correta, sem pecados. Então, Jesus veio ao meio de pecados, mas não se contaminou com os pecados. Então, quando Elain Isaías diz que ele viria, já se sabia que Jesus viria para mudar a história, já sabia que Jesus viria para curar pessoas. Jesus tinha o dom de cura sobre a vida dele, Jesus tinha o dom da libertação sobre a vida dele. Quantas pessoas incrédulas passaram a acreditar em Jesus depois de ver a glória dele, depois de verem o poder, a ressurreição, as maravilhas que ele fazia. Então, se a gente puder descrever Jesus, nós escrevemos como divino, poderoso e aquele que realmente transforma vidas. Então, Jesus veio realmente perfeito, sem máculas, sem erros, sem nada. Veio perfeito para se entregar na cruz, viveu como homem. Jesus sentiu dor, Jesus sentiu frio, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede. Jesus ficou cansado, ele quis dormir. Então, a gente vê que Jesus passou por tudo que um humano passa. Jesus foi tentado. Então, quantos de nós não somos tentados todos os dias? Jesus foi tentado também. Então, Jesus foi o exemplo perfeito para que as pessoas pudessem ver nele, realmente a glória de Deus se manifestando sobre ele e sobre cada um de nós. Jesus tinha uma personalidade sofisticada. Veja que ele repreende as pessoas, ele dá conselhos, ou ele explica a palavra através de parábolas, de uma forma diferente, uma forma onde ele prendia realmente as pessoas. Ele fazia as pessoas olharem para ele e quererem ouvir. Veja Zaqueu que subiu numa figueira para poder olhar Jesus, para poder ouvir Jesus. Bartimeu que gritou e clamou pela misericórdia de Jesus. Porque ele tinha esse dom, esse dom amoroso, essa personalidade compassiva, esse realmente sofisticado, misterioso. Por que? Porque a gente não pode se descrever. Jesus, ele é único. Nós vemos quão único ele é, que a história, ela é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, realmente a glória de Jesus se manifestando, é o poder dele se manifestando. É realmente o reino, o reino dele sendo instalado, sendo colocado dentro de nós. E aí nós vivemos o momento de graça. Jesus, ele passa por tudo isso. Jesus prega, Jesus adora, Jesus fala, né? Jesus passa momentos difíceis ali no templo, onde ele fica bravo e fala assim, O que é isso que vocês estão fazendo no templo, na casa, não é? Então, Jesus, ele sofre como o humano sofreria. Ele tem emoções como o humano teria. A diferença é que Jesus não peca. Jesus, ele é perfeito. Então, aí nós vemos a diferença entre Jesus e nós. Nós passamos por momentos difíceis e já nos rebelamos, já ficamos bravos. Jesus não. Jesus passava pelos momentos e realmente era perfeito. Perfeito, perfeito, sem erros, sem erro algum, perfeito. Bom, falar de Jesus é falar sobre vida, falar sobre amor. Jesus é vida. Um vídeo que eu quero trazer pra vocês é sobre as características da divindade de Jesus. São várias, né? Uma delas, onipotente, onipresente, vou dar só algumas aqui pra vocês. Mas, eu quero que você, se você quer saber sobre todos os atributos da divindade de Jesus, deixe aqui nos comentários, tá bom? Bom, então nós sabemos que Jesus nasceu de uma mulher. Foi um plano de Deus pra realmente salvar as pessoas. Então, Jesus veio como homem. Ele nasceu de uma virgem, assim como foi profetizado lá em Isaías. Veio como lá em Gênesis 3,15 pra pisar na cabeça do inimigo e derrotá-lo. Então, ele passou sua infância, ele cresceu, ele podia ser tocado, ele podia conversar com Jesus. Então, Jesus veio como homem. Ele teve o seu ministério maravilhoso, grandioso, de curas, libertações, restituições, mudanças de vida. Ele morreu e ressuscitou. E a morte dele foi pra salvar cada um de nós dos nossos pecados. Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história de Jesus, coloque aqui nos comentários que eu posso trazer esse vídeo parte 2, tá bom? Deus abençoe vocês. Não se esquece de se inscrever no meu canal, dar aquele joinha e compartilha pros seus amigos. Vamos compartilhar pra todo mundo, todo mundo seguindo o canal da Gabriela Rodrigues e aprendendo mais da palavra de Deus durante esse momento difícil que é a quarentena, né? Deus abençoe muito vocês. Um beijo especial. Ah, ativa o sininho pra que toda vez que eu postar um vídeo ou alguma novidade, vocês possam ser avisados. Me segue lá no Instagram, arroba gabrielarodrigues.oficial e o meu Facebook, cantora Gabriela Rodrigues. Deus abençoe. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau.